E aí, irmãos e espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje vamos falar de Miss Marvel Últimos Dias, publicação da editora Panini Comics. É o quarto volume dessa série, eu já resenhei os anteriores e sim, seria interessante você ler as publicações que já saíram da personagem, até pra você acompanhar o desenvolvimento muito legal da Kamala Khan, que é a protagonista dessa série aqui. Esse é o material da editora Panini Comics, que vem no acabamento de luxo, capa dura, tem o papel coucher colorido, cerca de 124 páginas, ao preço de capa de R$35,00, mas dá pra você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila as edições de Miss Marvel 16 a 19 e tem algumas partes ali das edições de Amazing Spider-Man 7 e 8, que é escrita pelo Dan Slott. Essa série principal aqui da Miss Marvel, ela é escrita pela J. Will Wilson e conta com a arte do Adrian Alfona. Essa é uma publicação que particularmente vem me agradando bastante, é o tipo de história divertida, despretenciosa e muito bem escrita. Sabe quando você sai de uma leitura mais pesada? Esse material aqui é aquele que vai te aliviar, vai deixar você com um sorriso no rosto, ainda que tenha algumas questões mais trágicas ali pra protagonista, você consegue se divertir e percebe o cuidado e a minúcia que a roteirista tem ao trabalhar com essa personagem. Esse volume aqui, ele tem um paralelo com a mega saga Guerras Secretas. Todo aquele lance de incursão, de destruição da Terra, vai ter reflexos dentro dessa publicação, até por isso que se chama Últimos Dias. Mas isso não quer dizer que a série chegou ao fim. Ela tem a sua numeração zerada, assim como ocorreu com outras publicações na fase All New All Different. E a roteirista, que já escreve a personagem desde o início, ela se mantém nos roteiros e eu pretendo continuar acompanhando essa série. Só que o problema é o precinho aí mais elevado da editora Panini Comics. Então, eu tô meio assim ainda. Nesse volume aqui, com uma continuação direta do volume anterior, onde a Kamala Khan acabou se envolvendo com um namorico ali meio estranho, esse amor, na verdade, foi muito frustrante pra ela, que levou, inclusive, ao sequestro do irmão dela por esse ex-namorado, que pretende transformar ele também num inumano. Pra quem não sabe, a Miss Marvel, ela é uma inumana com capacidade elástica, até de aumentar de tamanho, diminuir, esticar braços, pernas, enfim. Ela quer evitar que o seu irmão ganhe superpoderes. Ela acredita que ele não tem aquele gene de inumano. E aqui nós vamos ter o primeiro encontro da Miss Marvel com a Capitã Marvel, Carol Danvers, né? A qual ela se inspirou. Então, ela tem aquele lance de fã. E você percebe, realmente, a animação da personagem ao encontrar alguém que ela idolatra, que ela se inspira. E a Capitã Marvel, ela vai tentar auxiliar a Miss Marvel com as questões ali envolvendo o bairro, a escola dela, mas tem interesses muito maiores, que no caso é a própria destruição do planeta Terra. Então, a Miss Marvel vai fazer a diferença ali mais dentro do local ali onde ela vive, né? No seu bairro, dentro da sua escola, e lidando com esse ex-namorado que é um tanto perturbado. Como eu disse, essa publicação é bem divertida, trabalha muito bem o núcleo familiar da protagonista. Ela que é muçulmana, tem aquele choque cultural, a questão da escola, os seus colegas, um amigo que é apaixonado por ela, e como que ela vai conseguir lidar com essa situação. A questão de salvar a cidade, preservar a sua identidade, lidar com super seres. Tudo é muito bem feito dentro desta publicação aqui. Os desenhos da Ariel Alphona são muito bons. Você percebe que ela tem um traço na arte final mais fino, e ao mesmo tempo ela tem um grande detalhe nos planos de fundo. É um material que traz uma arte realmente que chama atenção e combina demais com o roteiro da J. Willow Wilson. Em suma, galera, nós temos uma publicação aqui que quem quer um material que vale o dinheiro investido, você vai se entreter, não é uma história pesada, ainda que tenha detalhes muito bem trabalhados relacionados à vida da protagonista, eu acho que é um material pra você, e eu dou uma nota 8,5 para a Miss Marvel Últimos Dias. Então é isso daí, galera. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever, dar o seu like, também deixar o seu comentário. Ficamos, até a próxima. Fui!